Rolito e grelhudo, becalão e cabeçudo, aonde? Na sapuca, e o que? Caralho! Ô, piroca e lixão, bolão e cabeçudo, perito, perito! Bem-bá-bara, ô, linguiça! Pirulito, banana ou salsicha, mulher gosta de dinheiro! Pirulito é bicha! Pirulito, banana ou salsicha, mulher gosta de dinheiro! Pirulito, banana ou salsicha, mulher gosta de dinheiro! Vou tomar!